O vídeo de hoje é o seguinte, meus amigos, vamos acelerar forte o Honda Civic CI 2008 num autódromo, tá? Vamos colocar o Honda Civic num autódromo ali pra botar o bicho pra bem errar, moro? Vamos fazer a configuração top aqui no Honda Civic, estética, pintura, carro, esse jogo tá na descrição, tá? Pra quem quiser baixar ele, tá na descrição pra você baixar esse joguinho aí pra se divertir também. Vamos deixar o Civiczão branco, né? Vamos deixar o Civiczão branco, roda. Vamos deixar a roda assim, nessa pegada. Vamos deixar o preto black piano, né? Aí, ó, blackzão. Suspensão já tá abaixo já. Cambagem, não vou mexer. Roda, você tá achando a roda mais da hora pra ele, velho? Vamos ver aqui uma roda mais top possível aqui, hein? Olha só. Eu acho que essa roda aqui tá original dele, tá top, né? Já deixei dessa roda mesmo. Deixa eu ver aqui. Personalização, mecânica, filtro, já tá tudo no máximo já. O carro tá aí, estágio 3, tá? Escapão direto, automodificação, nitro e tudo mais. Pera aí, pera aí. Ah, tá bom, né? Pistão fojado. Vamos colocar aqui, ó, biela fojada também. Pronto. Agora ficou mais forte ainda, hein? Freio. Deixa eu ver o remap. O remap tá bom, já tá no estágio 4, tá? Estágio 4, meus amigos. Então, a Honda Civic tá bem preparada, hein? Tá com dompipe, filtro esportivo, tá? Toda a configuração com carro, merece ter, tá? Jogar. Vamos aqui na pista de Mogi Iguaçu. Testar o bichão aqui, ó, invertido. Olha só. Vamos testar o monstro, hein? Segunda. Terceira. Quarta. Olha aí, ó. O Honda Civic original nunca vai pegar essa velocidade assim rápida, pessoal. Ó. Será que tá forte, meu amigo? Mano. Que Honda Civic forte. Eu perdi aqui. Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. Perdi aqui na pista de Mogi Iguaçu, rapaz. Eu punho. Cara, pensa num Civiczão que tá forte, hein? Olha. Bora, 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 bora. Reduz, reduz, reduz. Segunda. Terceira. Aquelas trocadinhas de macho insano, né? Segura, segura. Tá saindo fora da pista aqui, ó. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aí tá dando dificuldade na turbina do carro desse jeito. Terceirinha aqui, vai embora. Freio de mão, freio de mão. Primeira. Segunda. Só enrolando o cabo do monstro, viu? Reduzirinha a responsa aqui, ó. Reduzidinha a responsa, hein? Ei, ei, ei. Já perdi a prova, já. Já perdi a prova, já, hein? Já perdi foi tudo, rapaz. Tem que não treinar mais, hein? Segundinha, ó. Põe num Civiczão, ó. Muda aqui a câmera, fica top. Ó a primeira pessoa aí, ó. A reta aqui é boa, velho. Nossa, mano. Deu ruim, hein? Esse jogo é muito da hora, cara. Eu realizo nos carros mesmo. Muito chave, ó. Bora, Civiczão. Não entendi muito bem essas pistas aqui desse autógrafo, não, hein? Vamos lá, aqui de novo, ó. Tentar fazer um garralho de pau ali, ó. Vou usar um litro agora, ó. Será que ele pega 200? Será que eu busco 200 com Civiczão? Tentar pegar o máximo aqui, ó. 208, não foi? Anda demais, cara. Anda demais. É um Civic original, não pega essa velocidade rápido assim, tá? Porque esse aqui tá todo fuçadão. Estágio 3, Dom Pipe e tudo mais, ó. Ó, ó. Monstro, né? Vamos voltar aqui de novo, ó. Como é, garagem. Vamos mudar aqui a personalização do Civic, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o nitro. Eu não consigo tirar essa coisa que você colocou, não, né? Consegue, não. Deixa eu ver. Estética. Tintura. Carro. Vamos manter ele vermelho. Roda. Vou deixar a roda prata, né? O sonático de roda prata. Eu não sou muito... Eu não curto muito roda prata, tá? Tem que ser preto e ficar chave, ó. Cadê? 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 Trocar o escapamento aqui, ó. Escapamento não é... Esqueci, mano. A roda, né? Trocar a roda. Mecânica. Cadê? Cadê? Roda estética. Roda. Vamos escolher outra roda que fica em massa nele aqui, ó. Essa roda aqui mesmo, né? Dá impressão se a roda ela evoca, né? Vamos agora no autódromo de João Pessoa. Olha só. Original. Vamos testar o Civiczão de João Pessoa. João Pessoa é muito pouco espaço. Autódromo pequeno. Também na casquinha de ovo, né? Meu Deus. Meu Deus. Destruidor de Civic, né? Vai, vai. Derrapa, meu filho. Derrapa, meu filho. É o Civiczão. O Civiczão ficará top, mano. Se ganhar essa votação lá no Reb, né? Mas vamos esperar aí. Você percebe que faz os dois carros, né? Você percebe que faz o Civic e o Golf GTI. Golf GTI é o novo carro vindo lá por rebaixada de Brasil, morô? Olha, olha. Só que o Seb não divulgou qual foi o modelo de ano do Golf GTI que ganhou, morô? Pode ser que divulgue essa semana ou só no outro mês, né? Derrapa liso demais o Civiczão, hein? Segundinho. A maior pista é você correr com o carro, cara. É a de Mogi Iguaçu, tá? As outras é muito pequenininha. Foi as primeiras pistas que veio no jogo, ó. Vamos aqui jogar. Pegar um carro diferente aqui, ó. Jetão. Golf GTI, ó. Um Renaultzinho Clio. Celtinha. É o Celtinha aí. É o Celtinha aqui. Não engana não, hein? Fussadão. Golzinho também, ó. Moniquezera. Wampzera. Esse aqui é o Gol, né? Esse aqui é o Polo, mano. É o Polo, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Fazer, ó. Cadê o Gol, velho? O Golzinho é esse aqui, ó. Aqui o Golzinho. Esse aqui é o Polo, né, velho? Aqui é o Polo, ó. Cadê o Polo? Aqui, ó. Aqui é o Polozeira, né? Olha só. Vamos testar aqui o Polo. Vamos de Polo e de Mogi Iguaçu, ó. Vamos ver se o Polo representa a mesa, né? Olha. Esse Polozinho aqui tá brabo, velho. Ó. Chamas. Que dá com o motorzão pulsado também, hein? 140ª. Um Polozinho envenenado, velho. Olha. Esse é dos brabo, velho. Fica muito ruim se andar com o carro na grama. Ele não tem estabilidade. A estabilidade do carro é só na pista mesmo, morô. Mas esse foi o videozão aí. Se curtiu, deixa o like. Vamos pro novo no canal também. Se inscreva, morô. O jogo tá na descrição. Quem quiser baixar ele, beleza? Falou, valeu. Fui. Até os próximos videozão. E aí E aí E aí